Brother, um dos motivos que te faz querer voltar com a sua ex é esse que eu vou te contar nesse vídeo. Então fica até o final que vai virar uma chave aí pra você. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Renatinha Diniz, eu tenho 35 anos, sou apresentadora de TV. Alguns já me conhecem da Band, outros da Porsche Cup, mas aqui nesse canal, há quase 6 anos, eu sou a sua brother. Eu ajudo vocês homens a como se relacionarem de forma mais saudável. Então se você ainda não é inscrito, faz isso agora, se você tem atitude. Se inscreva, ativa as notificações pra você saber em primeira mão quando eu subir um conteúdo novo e deixa o seu like que eu vou entender que você gostou do tema desse vídeo e vou gravar mais sobre isso. Combinado? Vamos lá. Todos os dias, eu vou falar que todos os dias, porque são todos os dias, eu recebo no meu Instagram, inclusive, aproveita pra me seguir lá, eu recebo mensagens de brothers que falam em Reconquista, que tem vontade de voltar com a ex, que estão ali acompanhando meu conteúdo porque eles querem dicas de como fazer pra reconquistar aquela mulher incrível que eles perderam e blá 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 blá. E aí, brother? Eu entendo que talvez você tenha cometido alguma falha, que você não aproveitou a oportunidade de estar com uma mulher super legal, que você tá arrependido, que você se sente culpado por alguma coisa que você fez. Inclusive, esse assunto de culpa é um tema que eu preciso trazer aqui mais aprofundado, eu acho. Se você quer que eu fale sobre isso, deixa nos comentários. Mas aí, mesmo que você sinta tudo isso, eu como sua brother e amiga aquela que fala que você precisa ouvir não necessariamente aquilo que você quer, então é um tapa que dói, mas que cura. Eu preciso te dizer que, tudo bem, ela pode ser incrível e você querer voltar, e você ter vontade de voltar pra aquela relação, mas existem muitos fatores envolvidos nisso, né? A questão da abstinência, que se você tá na fase do luto e ainda não viveu o luto direito, a questão da saudade, mas a nossa mente, ela é muito traiçoeira, ela fica lembrando só dos momentos que foram bons. Então, você precisa entender que aquele relacionamento acabou porque tinham muitas coisas que não estavam mais legais, por isso que ele acabou. Então, você ficar só focado naquilo que foi bom, não vai te ajudar. E eu já falei muito aqui sobre términos, superação de términos, eu tenho um curso pra isso, eu tenho um método pra isso, que é o SOS Terminei Agora, então eu não vou aprofundar nesse ponto. O ponto que me interessa trazer nesse vídeo, como eu falei, existem vários, o ponto que me interessa, de fato, é a gente falar sobre a sua vontade de querer voltar pra sua ex, ou voltar pra aquela situação, como um prêmio de consolação. Vamos lá, vou explicar. Você ficou solteiro, então você acha que você já superou, e aí você não encontrou uma mulher que fosse, de repente, tão legal, parceira, que não tinha tantas qualidades do que a sua ex, ou que, tipo, cara, você deu preguiça, tipo, você não tá afim de investir seu tempo ali. E aí você olha e fala, ai, quer saber? E ó que eu leio isso muito, hein? Ai, Renatinha, tá tão difícil de encontrar a mulher, que eu acho que a melhor coisa que eu tenho a fazer é voltar com a minha ex. Brother, não, não. Esse é o ponto que eu quero trazer nesse vídeo. Às vezes tá batendo uma vontade dentro de você de voltar pra sua ex, simplesmente pelo fato de que você ainda não encontrou uma outra pessoa que fosse mexer com você. Só que aí, vou falar o que você precisa ouvir, né? A gente atrai aquilo que a gente transmite. Você não vai atrair pra sua vida aquilo que você deseja, ou aquilo que você quer, que é o que muita gente acha, né? Por isso que eu sempre falo, seja o que você deseja atrair. Porque você vai atrair aquilo que você é, e não aquilo que você quer. Vou repetir. Você vai atrair aquilo que você é, e não aquilo que você quer. Então, se por acaso, até agora, não apareceu nenhuma mulher que mexeu com você, ou que fosse melhor que a sua ex, ou que fosse compatível, ou que tivesse as qualidades que você deseja, é porque tem alguma coisa que precisa mudar dentro de você. Então, pode ser pelo fato de você ainda não ter encontrado essa mulher, de você não saber aonde essa mulher está, e também por causa da sua mentalidade, que não teve um ajuste acontecendo dentro de você, pra você se transformar naquilo que você está desejando atrair. E eu não quero que você volte pra um lugar que já não estava saudável, que já estava, na verdade, falido, né? Você tentar voltar pra um relacionamento que já estava desgastado, não é justo com você. Vamos combinar? Você acha que é legal? Você acha que é isso que você merece, de fato? Ah, vou voltar porque está difícil. Não! Eu estou aqui pra te chacoalhar, e pra te dar uma boa notícia. Eu, como sua brother, eu consigo te ajudar nesse processo. Quando eu falo pra você que você tem que ajustar as coisas dentro de você, pra você se tornar o que você deseja atrair, eu sei como te ensinar a fazer isso. Porque essa mudança de mentalidade, ela tem muito a ver com as crenças que você tem sobre se relacionar, ela tem a ver com a sua autoestima, e olha que engraçado, né? Essas são coisas que a gente não aprende na escola, são coisas que ninguém ensina pra gente. Quem ensina é a vida. Como? Na porrada! Então a gente quebra a cara uma, duas, três vezes, a gente vai calejando e vai meio que aprendendo. Mas não tem alguém pra ensinar. Eu me dispus, há quase seis anos atrás, a trabalhar sobre isso. E principalmente, no lugar de mulher, desse outro lado, com a cabeça de mulher, sabendo o que as mulheres pensam, de ajudar vocês, homens, a entenderem um pouco esse lado de cá, e a se relacionarem de uma forma mais saudável. Só que pra isso, você vai ter que ter disposição. Você vai ter que tomar uma decisão, de falar, putz, faz sentido, hein? Se eu atraio aquilo que eu sou, será que eu tô sendo o meu melhor? Eu tô aqui pra te ajudar a ser o seu melhor. Então, tô te convidando. E se permita, aceite esse convite pra que eu entre nessa jornada junto com você, porque eu não quero que você siga o que todo mundo fala, ou uma técnica específica, porque minha intenção não é fazer com que você chegue e consiga ficar com mais mulheres, né? Isso é fácil. Mais fácil, eu acho. O desafio mesmo é você saber se relacionar e manter esse relacionamento saudável com uma mulher parceira. Então, vem pro meu curso. Eu tô deixando o link aqui na descrição. Eu espero que, nesse momento que você esteja assistindo o vídeo, as vagas ainda estejam abertas. Se por acaso já tiverem fechado, você já deixa o seu nome aqui no link, nessa lista de espera, porque daí você vai ficar sabendo muito rápido quando eu abrir uma nova turma, porque eu quero você junto comigo. Eu vou te trazer um conteúdo que vai mudar a sua mentalidade, que vai fazer você construir uma autoestima blindada, que vai fazer você mudar, realmente, a sua maneira de enxergar os relacionamentos, de se relacionar. E aí, mais do que isso, né? O bônus principal. Eu te trazendo o que passa do lado de cá. O que as mulheres esperam, como as mulheres funcionam, pra que você não entre nesse lugar de ser o cara bonzinho, passivo, que quebra a cara, e ao mesmo tempo não ser o cara fechado, cheio de técnicas, que vai tentar levar o relacionamento de uma forma meio artificial, e não vai conseguir se envolver, de fato. Quero que você tenha um relacionamento saudável. Quero que você viva na plenitude do que é se relacionar, ter uma troca legal com uma mulher que seja parceira. E mesmo que esteja passando na sua cabeça, e mesmo que os caras deixem aqui nos comentários, ah, essa mulher hoje em dia não existe, brother, esquece de querer se relacionar com mulher, vai cuidar de você. Não, você pode cuidar de você, e você pode se relacionar. Só que assim, é raridade? É raridade. É uma minoria? É uma minoria. Do mesmo jeito que eu também acredito que homens desenvolvidos, homens diferenciados, também são uma minoria. Então eu quero tentar fazer essa minoria aqui, encontrar com a minoria dali. Entendeu? Essas pessoas precisam se conectar. Precisam se conectar. Precisa dar um match. Entendeu? E eu tô aqui pra te ajudar nesse seu lado. Então, aceita o meu convite, e só vem junto comigo. Fechou? Continua me acompanhando aqui, me acompanha lá no Instagram, que todos os dias eu tô postando conteúdos, tenho um contato mais direto com vocês pela caixinha, pelo direct, e a gente vai trocando. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo por aqui, deixa o seu like, e me escreve nos comentários. Mesmo que você esteja revoltado, achando que essas mulheres não existem, eu sei que elas existem, eu sei onde elas estão, mas eu não vou te apresentar uma mulher filé se você não tá pronto pra se relacionar com ela, né? Então primeiro a gente faz essa jornada juntos, depois eu te apresento elas. Fechou? Tamo junto.